Um homem de 32 anos, Oloares, safado, sem vergonha, porque pra mim, homem que é homem mesmo, não mexe com esse tipo de coisa. Ele tinha mais de mil vídeos com conteúdo de pornografia infantil, tudo armazenado ali no celular dele. E confessou pra polícia que já teria compartilhado muito mais de 4 mil vídeos da mesma espécie. Agora pensa só o absurdo que deveria, que estava armazenado nesse celular. Vamos conversar agora com a delegada responsável por essa investigação, Sabrina Lelis, boa tarde pra você. Qual o perfil desse homem que foi preso e como vocês chegaram até ele? Boa tarde, boa tarde, Oloares. Este homem era auxiliar de serviços gerais numa clínica, trabalhava há alguns anos já nesse local. É natural do estado do Pará e residia em Goiás também há alguns anos já. Um homem de 32 anos, solteiro, e afirmou à polícia que desde o ano de 2018 tinha essa prática de compartilhar esses vídeos pornográficos infantis. E pra buscar usuários que tinham também o mesmo interesse por esse conteúdo, ele se utilizava de alguns nicknames, alguns apelidos bem sugestivos voltados pra essa prática horrenda, delituosa. A investigação foi complexa, no entanto muito rápida. Em alguns dias nós conseguimos identificar a qualificação, o endereço desse homem. E ontem foi possível prendê-lo em flagrante delito, na posse, no armazenamento desses mais de mil vídeos com conteúdo pornográfico infantil. E o que ele disse pra polícia, assim, em relação a esses vídeos que estavam ali? No mesmo momento ele já confessou ou ele tentou despistar a polícia? Num primeiro momento ele chegou a ofertar algum tipo de resistência, negando essa prática. No entanto, frente a todos os indícios, de todas as diligências que a polícia tinha realizado já até chegar a ele, né? Ele acabou confessando e liberou o acesso ao celular e acabou demonstrando ali alguns vídeos. Num primeiro momento ele tentou se eximir, falando que não compartilhava, que ele só recebia esses vídeos. Mas, por óbvio, a polícia conseguiu, né? A nossa delegacia conseguiu verificar que não. Que ele recebia, ele enviava, ele armazenava e ali ele tinha esse gosto, né? Essa preferência por esse tipo de material pornográfico infantil, sexual infantil, muito apurado. Pois é, e assim, é claro que a gente não vai entrar em detalhes sobre o conteúdo desses vídeos, mas a gente teve informações de que são vídeos até, alguns com uma cena de horror tão grande em que a criança sofre ali no momento porque ela está sendo abusada, né? Sim, é indescritível, né? Falarmos sobre os detalhes desses vídeos. No entanto, com certeza é muito fácil perceber o sofrimento, sim, dessas crianças. Todo aquele abuso, verdadeira tortura que é imposta a esses bebês, a essas crianças muito novinhas que são expostas ali nesses vídeos. E ele já era investigado pela Delegacia da Mulher de Goianésia. Que crimes são esses? Os mesmos crimes. Em 2018, um outro usuário da internet, verificando aquele tipo de prática de alguém que se identificava com um nickname, com um apelido muito similar ao que a gente estava investigando, denunciou na Delegacia de Goianésia. No entanto, a complexidade da investigação, ela acaba impondo essa dificuldade de identificação, individualização do autor. A Delegacia de Crimes Cibernéticos, por contar com todo esse conhecimento técnico específico na área, acabou identificando com mais agilidade. Eu agradeço muito a sua participação. O Loares, e a investigação, ela continua, viu? O trabalho aqui da Delegacia de Crimes Cibernéticos não para por aí. Tem mais gente sendo investigada nesse sentido. E a própria delegada já tinha dito aqui pra mim que em breve a gente tem mais novidades sobre isso. O que torna o crime ainda mais horroroso. Porque a gente vê que não é só uma ou duas pessoas que são responsáveis por essa cadeia de maldade. E sim, várias pessoas, vários homens aí que ficam ali na nossa frente como se fosse uma pessoa de bem, como se fosse um trabalhador, mas lá dentro é um fundo de podridão. É com você.